Viva a sua vida, vem! Viva a sua vida, vem! E a rede canta, passa como a minha ouro Só dá tempo de fazer um esforço E move o coração e compara o meu coração Viva a sua vida, vem! Viva a sua vida, vem! Tem tanta coisa pra aprender E a rede canta, passa como a minha ouro Viva a sua vida, vem! Viva a sua vida, vem! Viva a sua vida, vem! Viva sua vida bem Viva sua vida bem Que nem ti mani 많이 Viva sua vida bem Viva sua vida bem Viva sua vida bem Viva sua vida bem Yeah! Viva a sua vida bem Viva a sua vida bem Ela passa como um avião Só faz tempo de agir O que move o coração Mexe as suas cabeças Viva a sua vida bem Viva a sua vida bem A tejo pra sua frente Vamo e vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Vamos lá? Vamos lá! Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Obrigada.